O SENHOR Nas profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz, nossos ouvidos estejam bem atentos. Ao clamor da minha prece, no SENHOR, toda graça e redenção, no SENHOR, toda graça e redenção, Se levades em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e vos espero. No SENHOR Toda graça e redenção, no SENHOR, toda graça e redenção. No SENHOR No SENHOR ponho a minha esperança Espero em Sua Palavra A minha alma espera no SENHOR Mas que o vigia pela aurora No SENHOR No SENHOR Toda graça e redenção, no SENHOR Toda graça e redenção Espere Israel Espere Israel pelo SENHOR Mas que o vigia pela aurora Pois no SENHOR Pois no SENHOR Se encontra toda graça E nos vitação Coronavirus e no SENHOR Sonhou a minha esperança Toda graça e redenção, no SENHOR Toda graça e redenção, no SENHOR Toda graça e redenção, no SENHOR Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. O Senhor, toda graça e redenção, o Senhor, toda graça e redenção. O Senhor, toda graça e redenção.